Enquanto começava a escrever essas fotos e imaginar o que sentiria no dia do casamento, descobri que por alguns minutos tinha a capacidade de prever o que iria acontecer. No momento que você aparecer e a cerimônia começar, estarei completamente em choque, com um só pensamento. Meu Deus, como ela é linda! Então, vou simplesmente explodir de alegria e começar a agradecer por você me escolher. Tudo que eu preciso que você saiba é de que hoje, até o dia que eu morrer, fazer você feliz será a minha motivação para acordar todos os dias e ver você feliz é a minha motivação para voltar todos os dias para casa. Camila, K, Mi, Revê, Lindinha, amo todos vocês! Eu vim aqui essa noite, porque quando você descobre que quer passar o resto da sua vida com alguém, você deseja que o resto da sua vida comece o mais rápido possível. E é por isso que eu estou muito, muito, muito feliz hoje. Não só pela comandemoração que ainda vai chegar, né, gente? Está meio atrasada. Mas, desculpa, mas vou ter certeza de que juntos a gente vai construir uma vida muito, muito mais feliz do que eu conseguiria construir sozinha. Prometo me dedicar sempre ao nosso amor e não deixar que as situações difíceis ganhem força frente a ele. Jame infinito, sua esposa, lindinha! Esqueci de também agradecer pelo fato de você abdicar de mais alguns anos aí da sua vida, com todo o estresse que eu te causo, mas, infelizmente, isso não vai acabar e você sabe disso. Eu te amo muito! E aí E aí E aí E aí Quando você não quer me move, mas você me diz me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying? Trying to catch the beat, make up your heart Don't know if you're happy, you're complaining Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right Wanna argue all day, making love all night First you're up, then you're down, and in between Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, oh, oh When you got your head, yes, but you wanna say no What do you mean? Hey, yeah When you don't want me enough, then you tell me to go What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? One moment One moment You have to go Suck in front of me Is you No? You have You have to go I No it's not Time What do you mean? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri